Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje, nossa videoaula é sobre inequação quociente do segundo grau. Bom, o melhor jeito de a gente aprender é já olhar um exemplozinho e ir para a prática. Vamos lá? Bom, isso aqui é uma inequação, por quê? Porque a gente tem aqui uma expressão e uma desigualdade. Veja, essa expressão, que é essa fração, é menor do que zero. Então, menor e igual, por causa disso, ela é assim, menor e igual a zero. Então, por isso que ela vem na equação. E ela é quociente, por quê? O quociente é o resultado da divisão. Toda fração, está vendo que aqui é uma fração? É a divisão do numerador pelo denominador. Então, o resultado dessa divisão é o quociente, por isso que ela vem na equação quociente. E por que ela é do segundo grau? Por que, você pode ver que essa expressão aqui em cima, menos x mais 2, não é do segundo grau. Ela é do primeiro grau. Por quê? Porque esse x aqui está elevado a 1, tudo bem? Mas a de baixo está elevado a 2. Então, mesmo só a de baixo está elevada a 2, a gente pode chamar ela de uma inequação quociente do segundo grau. Não é obrigado as duas estarem do segundo grau, certo? Então, vamos lá. Mas, na maioria das vezes, vai ter uma do primeiro grau e uma do segundo grau, porque isso acontece bastante, certo? Você pode ver nos exemplos, talvez no seu, que você está tentando fazer aí, seja uma do primeiro e uma do segundo grau, certo? Bom, e como é que a gente resolve isso aqui? A gente vai chamar essa expressão aqui de cima de f de x e essa aqui de baixo de g de x. E a gente vai fazer duas funções e fazer o estudo sinal dessas funções. Lembrando que a gente só pode resolver isso aqui quando aqui tiver zero. Dessa forma que eu vou usar agora. Agora, quando aqui não for zero, a gente tem que passar todos, digamos, os elementos do lado direito para o lado esquerdo até a gente formar uma fração, certo? Mas, como aqui é zero, fica mais fácil. Assista a inequação quociente do segundo grau, parte 2, certo? Vai estar na playlist lá no final. Mas vamos lá, vamos começar. Então, o que é que eu faço? Eu chamo a primeira de f de x. f de x, essa de cima aqui, é igual a quê? Menos x mais 2. E essa de baixo eu chamar de g de x. Vou botar aqui do lado. g de x é igual a quê? x ao quadrado menos 3. Menos 3x, certo? E agora eu vou fazer o estudo do sinal de cada uma delas. Para fazer o estudo do sinal, eu tenho que achar o zero da função, que é o x₁, x₂, no caso aqui, da segundo grau. E aqui fica mais fácil, que é do primeiro grau. Então, é só igualar a expressão a zero. Vou igualar a zero. Menos x mais 2 é igual a zero. E agora, ó, menos x é igual, esse 2 passa para o outro lado, menos 2, né? Menos 2. Como a icólica aqui ficou negativa, eu vou multiplicar por menos 1, né? Para ficar positiva, e eu troco o sinal dos dois, ó. Então, ficou como? x positivo, que troquei, ó, é igual a menos 2, ó. Vou multiplicar por menos 1, dá 2, certo? Então, achei o zero da função. Depois que eu acho o zero da função, que eu vou achar aqui também, já, já, eu vou fazer o estudo do sinal. Bom, pessoal, é bem importante você dar uma olhadinha na videoaula sobre estudo do sinal de uma função do primeiro grau, que vai ser essa, e do segundo grau, que vai ser essa. Mas eu vou explicar aqui rapidinho o macete, que eu nem expliquei naquela videoaula. Eu vou explicar mais aqui o macete, mas quem quiser aprender mais profundamente o porquê das coisas, clica nessa videoaula que eu vou sugerir aí, certo? Mas vamos lá, o estudo do sinal, você vai fazer como? Eu vou pegar esse resultado que eu encontrei aqui, ó, 2, certo? E vou colocar aqui, ó, uma bolinha fechada. Esse negócio da bolinha fechada e aberta é importante. A bolinha aqui é fechada, por quê? Porque isso aqui é menor e igual. Quando tem esse tracinho, a bolinha é fechada, certo? No numerador. Já já tem uma pegadinha aqui com o denominador, que você vai entender já, já. Pronto, então, eu botei aqui, ó, a bolinha fechada e 1, 2, tudo bem? E agora eu faço o estudo do sinal. O macete do estudo do sinal da função do primeiro grau é a palavra cama. Olha aí, ó. Eu vou dividir as sílabas aqui, ó. C-A-M-A. Cama. O que significa cama? O C-A é contrário de A e o M-A é o quê? Mesmo de A. Mesmo o quê? Mesmo sinal de A. Você pode ver que aqui, nessa função, o A é quanto? O A, não está escrito aqui o número, mas é como se tivesse o quê? Menos, menos X é a mesma coisa de menos 1X. Então, como ele é negativo, aí aqui está dizendo o quê? C-A, contrário de A. Então, negativo. Contrário de negativo é o quê? Positivo. Então, bota aqui, ó. Positivo, certo? Antes do 2, tudo bem? E depois do 2 é o quê? M-A. Mesmo de A. O A é o quê? Negativo. Então, vou botar aqui até de vermelho aqui, ó, para separar. Então, mesmo de A. Negativo. Então, mesmo é negativo, certo? Mesmo sinal. Então, aqui é o estudo sinal, um macetezinho, mas quer aprender com mais calma, quer ver o porquê das coisas, clica nessa videoaula que eu sugeri há pouco tempo, certo? Então, fiz aqui o estudo sinal. Aí, eu vou o quê? Para a próxima, para o G de X e vou resolver, certo? Então, vamos lá, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Igualei a zero. X do quadrado menos 3X igual a zero. Sendo que isso aqui é uma equação do segundo grau, né? Quando iguala a zero, ela vira a equação do segundo grau. Então, não é desse jeito que a gente faz. Você pode fazer Bhaskara aqui, certo? Mas eu vou fazer o método da incompleta que eu vou sugerir aqui para você, certo? Para você aprender, se você ainda não sabe. O método da incompleta, quando não tem o coeficiente C, eu tenho o A que é 1, o B é menos 3 e o C é zero, certo? O termo independente. Então, eu vou botar o X aqui em evidência. Quem não sabe fazer assim, faz Bhaskara. Ou clica naquela videoaula que eu estou sugerindo. Bota o X em evidência, ó. X ao quadrado dividido por X é X, certo? Só é subtrair os expoentes. Aqui é 2, aqui é 1. 2 menos 1 dá 1. Está vendo? E menos 3X dividido por X fica menos 3. Fecho o parênteses. Botei em evidência, certo? Isso é uma fatoração colocando em evidência. E coloque igual a zero. Então, vi uma multiplicação aqui. X vezes X menos 3 é igual a zero. Então, para uma multiplicação dar igual a zero, um dos elementos tem que ser igual a zero. Ou os dois. Então, X vezes X menos 3 é igual a zero. Ou X é zero. Ou X menos 3 é zero. Então, a gente coloca aqui. Não se preocupe se você não está entendendo isso aqui. Eu sugeri a vida ou aula para você aprender isso aqui, certo? Como resolver a equação segundo grau. Então, ou esse X é zero, certo? X é igual a zero. Esse aqui. Ou X menos 3 é igual a zero. Você pode fazer básica aqui também, certo? Achar a delta, X1 e X2. Então, eu resolvo essa equaçãozinha aqui. Não está X menos 3 é igual a zero. Então, eu boto menos 3 para o outro lado. X é igual a 3 positivo. Esse menos 3 passa 3 positivo, certo? E agora? Agora eu faço o estudo do sinal. Estudo do sinal. Vamos lá. Fazer o estudo do sinal. Mesma coisa que eu fiz nessa daqui. Sendo que esse aqui é o estudo do sinal de uma função segundo grau. Está vendo que essa matéria é cheia de ligações com outras coisas, outros conhecimentos. Aqui era o quê? Saber o estudo do sinal de uma função do primeiro grau. Aqui já tem que saber o estudo do sinal de uma função segundo grau, mas eu vou explicar o macete aqui também, certo? Aqui, a bolinha vai ser aberta. Por quê, professor? Você disse que quando tem esse tracinho, a bolinha é fechada. Mas sempre na inequação quociente, o denominador, a bolinha vai ser aberta, mesmo que ela tenha o tracinho. E sem tracinho? Aberta também. Com tracinho? Aberta. O que muda é o numerador. Então, tracinho, bolinha fechada. Se não tiver, aberta. E o denominador, que vai ser a segunda função, vai ser sempre bolinha aberta. Então, bota aqui, 0 e 3. Bolinha aberta. Está vendo que aqui é a bolinha fechada. Está entendendo a diferença? 0 e 3, né? 0 e 3. E agora, professor? Estudo do sinal. O estudo do sinal da função do segundo grau, está aqui o vídeo sugerido, mas ela tem uma macete igual a essa aqui. Cama. Aqui é má cama. Cama, má, M-A, C-A, M-A. Então, macama, que é só cama, da primeiro grau, e do segundo grau, macama. Então, mesma coisa. Vamos no A. O A aqui é quanto? O A é positivo aqui. É como se tivesse um quem? Mais um aqui. Está vendo? No A, o coeficiente A. Então, vamos lá. Mesmo de A. Mesmo de A. Mesmo de A. Positivo. Certo? E aqui, mesmo de A também. Bota logo positivo. Então, antes do zero, positivo. Depois do 3, positivo. E aqui, C-A, contrário de A. Se A é positivo, contrário de A é negativo. Então, acabei de fazer o estudo do sinal. Um cortezinho aqui no vídeo, só para explicar que ficou faltando, porque esses dois números ficaram com a bolinha aberta. Certo? Porque sempre no denominador a bolinha fica aberta. Porque aqui não pode dar zero. E esses são os números para quais essa função fica zero. Tudo bem? Então, continue aí a explicação do vídeo. E agora, professor? Fez o estudo do sinal das duas funções. E agora, eu já coloquei previamente, para não ter que ficar manipulando a régua, isso aqui. Certo? Que é que eu vou fazer aqui o gran finale da questão. Então, vou recopiar esse estudo do sinal nessas linhas. Aqui, Nero, f de x, eu vou colocar esse estudo do sinal aqui no f de x. Opa, acabei riscando aqui, mas tudo bem. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o 2 fechado, certo? 2 fechado. Eu vou deixar para preencher depois. E eu vou colocar aqui no g de x. F de x, está vendo? Coloquei o 2. E no g de x, é o quê? 0 e 3. Então, vamos aqui. No g, está vendo? Linha do g, 0 e 3. Pessoal, aqui é muito importante você colocar proporcional. Exemplo, aqui, Nero, 2. Então, o 0 é antes. Então, o 0 aqui. 0. Está vendo? Vou botar aqui 0. 0. Certo? E o 3 é depois do 2. Então, bota para cá. Aberto também, está vendo? Está vendo? O 3. 3 aberto. E agora? Agora, o segundo passo é pegar em cada número que existe aqui e você passar um pontilhadinho aqui. Pontilhado. Está vendo? Onde tem número, você pega todas as linhas. Certo? Só um pontilhadinho. E agora, eu vou botar os sinais que eu vi aqui. Antes do 2 é mais. Está vendo? Então, antes do 2 é mais. Positivo. Então, está vendo? Tem duas colunas, não é? Então, bota aqui mais. Bota só um por coluna. Mais e mais. E depois do 2 é menos. Tem duas colunas. E eu vou botando de azul. Menos. Menos. Certo? E aqui? Aqui no G é o quê? Antes do 0, mais. Depois do 3, mais. E entre o 0 e o 3, menos. Então, eu vou colocar aqui. Antes do 0, mais. Então, aqui. Mais. Certo? Entre o 0 e o 3 estava o quê? Menos. Entre 0 e 3 é menos. Então, eu vou botar aqui. 0 e 3. Tem duas colunas. Menos. Menos. E depois do 3, mais. Então, eu vou botar aqui. Positivo. Certo? E agora, eu vou encontrar a minha equação quociente. O quociente não era a fração? Não era? O F não era essa parte de cima. E o G não era essa parte de baixo. Agora, eu vou fazer o quê? O estudo do sinal. O estudo do sinal, não. A regra dos sinais, certo? Então, vamos lá. Aquela da multiplicação e da divisão. Mais com mais dá o quê? Mais. Faço esse com esse. Mais com mais. Mais. Mais com menos. Menos. Tudo bem? Tem dificuldade em regra dos sinais? Dá uma olhadinha também, certo? Esse vídeo olha o que eu vou sugerir aqui também. Menos com menos. Mais. Menos com mais. Menos, certo? Estudozinho do sinal. Tudo bem? E agora, professor? Vamos acabar a questão? Bora. O que é que lá no início diz? Aqui, está vendo? Fiz o jogo sinal aqui. Daquela fração lá de cima. E agora? Agora, eu tenho que voltar lá no início. E eu tenho que perceber que essa aqui, isso aqui, essa inequação estava pedindo o quê? Que isso aqui, essa fração fosse o quê? Menor e igual a zero. Certo? Ou seja, menor do que zero. Uma coisa menor que zero é o quê, pessoal? Uma coisa menor que zero é negativo. Então, o resultado disso aqui é aqui. Negativo. Está vendo? Negativo tem aqui. E negativo tem aqui. Então, aqui a gente pode perceber o seguinte. Ele é negativo entre o zero. Aí, você mantém. Aqui não está aberto? Entre o zero e o 2 fechado. Certo? E ele é negativo para números. Aqui é o 3. Está vendo? Para números maiores do que 3. Então, 3 aberto. Então, continua aberto. Vou passar os números aqui embaixo. Zero. Dois. E aqui é 3. Tudo bem? Então, esse é o resultado. Zero. aberto até 2 fechado e maiores do que 3. Tudo bem? Como é que a gente escreve isso, professor? Como é que seria uma resposta? Seria assim. Solução. X pertence aos reais tal que a resposta é isso aqui. X é um número entre zero e 2. Certo? Com 2 fechado. Então, eu boto aqui. Zero vem primeiro. Zero. Está vendo? aqui, assim. Certo? E X? O que está querendo dizer isso aqui? X é o quê? Boca aberta está para o X? A gente lê assim. X maior do que zero. São números maiores que zero. E, ao mesmo tempo, menor do que... O X é menor e igual a 2. Menor e igual a 2. Porque aqui tem tracinho. Bolinha fechada. Tracinho. Aqui embaixo. Bolinha aberta. Sem tracinho. Você tem outra condição aqui. ou... Boto aqui. Ou... Aqui é o quê? X maior que 3. Está vendo? Não tem... Aqui é uma setinha. Que é infinito. Certo? Para cá, não tem fim. Não tem um final. Então, X maior que 3. E fecha a chave. X maior que 3. Boca aberta para o X. E não tem o tracinho. Porque aqui é o quê? Aqui é aberto. Certo, pessoal? Bom, espero que tenha entendido. Assista a próxima videoaula sobre inequação consciente. Se você chegou até esse ponto do vídeo, curte, se inscreve e ajude aí o canal a crescer. Valeu, pessoal! Se gostou, dá um like, se inscreve e ajude o canal a crescer. Obrigado!